Porra Scooby-Doo, vai tomar no cu, vai pra puta que eu pariu Porra Scooby-Doo, vai tomar no cu, porra Scooby-Doo Porra Scooby-Doo, vai tomar no cu, vai pra puta que eu pariu Porra Scooby-Doo, vai tomar no cu, vai pra puta que eu pariu Esse é o fim da história banana, então esse foi o dia que você conheceu também o Fred